O que foi? Nada. Nada? Não é nada, amor. O que você está usando o meu celular, mano? Nada, nada. Tá aqui, deixa eu ver. Mano, você é louca? Que porra que é isso aqui, mano? Não é o que você tá pensando. Não é o que eu tô pensando? Não é o que eu tô vendo. Não é, é só os amigos. Amigos? Desse jeito aqui? Só os amigos, é. Olha onde que ele tá, acabou, mano. Você não me deixa espaço. Mano, você quer espaço? Eu tô cansada, eu vou embora. Você quer espaço? Vai embora. Eu vou te deixar. Você quer gostar de brincadeira comigo, cara? Não aguento mais você. Não aguento mais você. Não aguento mais nada. É, isso mesmo. Vou abrir a porta pra você sair. Pode ir. Pode ir. Já que tu quer ir. Mas fique ciente que, assim que você sair, sua melhor amiga vai vir. Cuidado de mim. Cuidado de mim. Cuidado de mim. Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. 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 Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, viu e sentou. Você me deixou, né? Me abandonou então tá. Você me deixou, né? Me abandonou então tá. Você me deixou, né? Me abandonou então tá. Mas tá tipo co. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Caô. Caô. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. E ae fiat. Veio que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô. Veio que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Caralho Canária Junto com a minha melhor amiga Vou te matar Até a próxima